Calma, vocês já estão destruídos, já... Triste. Pera... O que que eu posso deixar aberto aqui? Aí tu também pode... É, tá aí. O print time e a... Como é que chama? E foi mandar o print lá no print time. Oh, yeah! Vou dar uma baia pra vocês aí, ó. Ah, pegou até aquilo ali, né? Ah, pegou até aquilo ali, né? Calma aí, eu tô com... Ei, Nick! Ei, olha lá! Ah, isso tem que ficar com a mão alguma coisa. Tira! Haha, quase. Olha o chão aqui, velho! A porta já tá longe, mano. Ah, bandido! Pegue essa puta coisa! Eu resolvi tancando o tiro aí, dá pra aqui. Tô cago. Tô cago. Hahaha! Reloadinho aqui! Outro mais, tá longe. A arma tá longe. Ellis, na parte. Vamos lá! Pera aí, eu tô indo. Eu tô debaixo! Eu preciso de ajuda! A Ju empurrou o zumbi lá pra baixo. 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 Obrigado! Obrigado, coach! Eu vou relatar! Pegue uma arma aqui! É bom pôr incendiar a explosiva pra Alp, né? Sim! Tu economiza a bala e ainda repõe! Tu economiza a bala e repõe ao mesmo tempo! Obrigado! Aqui puxa viu! Cuidado! Nossa, ele pulou nela e... Só que ganhou! Não entra na frente! 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 Vem, vem! Vem, vem, vamos! Vem, vem! Vem pra cá, Dark. Vem pra cá que não dá pra você sair, não. Não. Ah, na moral, eu tô mó feliz que a gente voltou a jogar isso aí, na moral mesmo. Mó legal, mano. E por fim? Não. 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 Se foge, não. Carai. Meu leite. Filme, baby. Me mata, me mata. Me mata. Me mata. Ei, vamos fechar essa... Ah! Não. Não. Não, não. Fecha essa... Fecha essa... Eu esqueci o comando da incendiária aí, gente. Se não, dava 20 tiros pra ver o ponto de munição tem, mas eu acho que eu não dei nenhum tiro, velho. Três tiros em torno. Tá seguro. É que nem eu te disse, os quatro primeiros capítulos é tranquilo, velho. É tranquilo, é só pra começar. Te maquinar. Ah, a parte que a gente parou de jogar, porque o Dark abandonou a gente, foi... Foi na Nova Prospect, lembra que era a cadeia lá, né? Hum. Você lembra aquele evento que tinha que esperar o elevador chegar? Lá no Half-Life mesmo, original, que a gente jogou? Sim. Mano, imagina ali no left. Imagina a bagunça que vai ficar ali, velho. Sim, tu é louco. A gente tem que tá com uma build de pelo menos 3 buy. 3 buy é uma mola. É, tu tá jogando buy infinitamente ali, mano. Nossa, ali vai ser muito difícil, porque... Eu lembro que no realismo, só realismo assim, sem nada. Mano, já foi o maior difícil aquela porra, velho. Isso aí é louco. Isso aí é louco. Isso aí é louco. Tchau. Tchau.